Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Seja bem-vinda a mais um Diário de um Pobre. E no vídeo de hoje, eu vou ter que dar uma descidazinha lá no posto, gente, daqui da comunidade, pra ver os exames. Então, eu vou mostrar o caminho a vocês, mesmo vocês já conhecendo o caminho que eu faço pra ir pra rua. Passando aqui no bequinho, mesmo vocês já conhecendo o caminho que eu faço pra ir pra rua. Mas eu vou mostrar a vocês assim, mesmo assim, né? O caminho... Vou mostrar também o posto pra vocês conhecerem. E é isso aí. Tô aqui, gente, na metade do caminho. Já desci duas geladeiras com essa aqui, né? Uma de lá de cima. A gente desce lá em cima, vem, passa nessa aqui. E é isso aí. Tômos assim... Pelo menos eu estico as pétinas, né? Como a gente fala aqui no sítio. Mô, tá me acompanhando? Dá um oi, Mô. Opa! Mô, tá me acompanhando? Vou lá no posto, gente. Porque tem três meses que eu tô atrás desse exame e nada desse exame. A pessoa morre e o exame depois que vai vir marcado. Eu, hein? Mô, tá me acompanhando? Tchau! Tchau. Tchau. Isso aqui é meu tifão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidinho. Bem simples. Espera aí. Foi um vídeo bem rapidinho. Bem simples. Só mostrando mesmo. Eu não gravei subindo porque a Ratajá é cansada. A Ratajá só me zé recorre de Jeová. Mas fiquei feliz. Porque depois de três meses, gente, esperando esse exame. Esse exame veio marcado. Graças a Deus. Qual a honra e glória de Deus. Aqui é meu tifão que estava falando. Reclamando. Aqui é meu avô. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau.